Boa noite. Vocês estão na TV Web Luz Crística. Eu sou Eliana Matos. A TV Web Luz Crística está dentro do site Luz Crística, no www.luscristica.com.br online.htm. Estamos na reunião do grupo de estudos Luz Crística Consciência. Hoje é dia 10 de janeiro de 2011, é o primeiro encontro deste novo ano do grupo, mas já temos muitos registros dos encontros anteriores dentro do site. Se vocês quiserem pegar as gravações anteriores, basta acessar o site e vocês vão ver o link. O livro, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela Sextante e em Portugal pela Pergamim. Vocês podem comprar facilmente, inclusive pela internet, que eles entregam em casa, certo? Hoje estamos na página 126 do livro do Brasil, o individual e o coletivo. Toda emoção negativa, que não é plenamente enfrentada nem considerada pelo que ela é no momento em que se manifesta, não se dissipa por inteiro. Deixa atrás de si um traço remanescente de dor. Para as crianças em especial, as emoções negativas muito fortes são tão insuportáveis que elas não conseguem enfrentá-las, por isso, tendem a evitá-las. Na ausência de um adulto consciente que as oriente com amor e sensibilidade a lidar de forma direta com este tipo de emoção, a decisão de não sentir é, na verdade, a única opção da criança naquele momento. Infelizmente, em geral, esse mecanismo básico de defesa continua a vigorar até a vida adulta. A emoção sobrevive sem que a pessoa perceba e manifesta-se de maneira indireta, por exemplo, como ansiedade, raiva, explosões violentas, mau humor ou até mesmo como uma doença. Em alguns casos, ela interfere em todos os relacionamentos íntimos, podendo até mesmo sabotá-los. A maioria dos psicoterapeutas tem paciente que, no início, afirmam ter vivido uma infância feliz, mas com o tempo, o oposto acaba se revelando. Embora esses exemplos possam ser extremos, ninguém passa pela infância sem experimentar algum tipo de sofrimento emocional. Mesmo que nossos pais vivessem de modo consciente, teríamos sido criados num mundo que, em grande parte, permanece inconsciente. As sobras de dor deixadas para trás de cada forte emoção negativa e que não é enfrentada, aceita e depois abandonada de forma plena, juntos se formando um campo energético que vivem em cada célula do corpo. Elas incluem não só os sofrimentos da infância, como as emoções dolorosas que se agregam a eles depois, na adolescência e durante a vida adulta. E essas dores, em grande parte, são criadas pela voz do ego. É o sofrimento emocional que passa a ser nosso companheiro inevitável quando uma falsa sensação do eu é a base da nossa vida. Este campo energético de emoções muito antigas, mas ainda vivas, que subsiste em quase todos os seres humanos, é o corpo de dor. Corpo de dor, porém, não tem uma natureza apenas individual. Ele também engloba o sofrimento experimentado por um número incontável de pessoas ao longo da história da humanidade. Essa dor se caracteriza por um conflito tribal interrupto, escravidão, pilhagem, sequestro, torturas e outras formas de violência. Tal sofrimento ainda vive na psique coletiva e é aumentado todos os dias, como podemos constatar quando assistimos aos noticiários ou presenciamos os conflitos nos relacionamentos entre as pessoas. O corpo de dor coletivo é provavelmente codificado dentro do DNA de cada ser humano, embora não tenhamos descoberto ainda. Todo recém-nascido traz um corpo de dor emocional. No caso de alguns bebês, ele é ainda mais pesado e mais denso do que em outros. Algumas dessas crianças são muito felizes na maior parte do tempo, enquanto outras parecem carregar uma imensa quantidade de infelicidade dentro de si. É verdade que há bebês que choram demais, porque não recebem amor e atenção suficientes. Porém, outros choram sem razão aparente, quase como se estivessem tentando tornar todos ao redor tão infelizes quanto eles próprios e geralmente conseguem. Eles chegam a este mundo com uma porção significativa do sofrimento humano. Ainda existe os recém-nascidos que choram com frequência porque sentem emanação das emoções negativas do pai ou da mãe e isso lhe causa sofrimento e também faz seu corpo de dor aumentar pela absorção da energia dos corpos de dor dos próprios pais. Seja qual for o caso, à medida que o corpo físico do bebê cresce, o mesmo acontece com o corpo de dor. Uma criança pequena que tem um corpo de dor leve não será necessariamente um adulto mais avançado em termos espirituais do que alguém com um corpo de dor denso. Na verdade, em geral, acontece o contrário. Quem tem um corpo de dor pesado costuma ter mais chances de despertar espiritualmente do que quem tem um corpo de dor leve. Embora algumas dessas pessoas permaneçam presas no seu corpo de dor pesado, muitas chegam a um ponto em que não conseguem mais viver com a infelicidade e, assim, sua motivação para despertar se fortalece. Por que o corpo de Cristo em sofrimento, sua face distorcida em agonia e o seu corpo sangrando com inumerosos ferimentos é uma imagem tão significativa na consciência coletiva da humanidade? Milhões de pessoas, sobretudo na época medieval, não teriam tido uma afinidade tão profunda com ele, caso alguma coisa dentro delas mesmas, não estivesse em consonância com essa imagem. Se elas não a tivessem inconscientemente reconhecido como uma representação exterior da sua própria realidade interior, o corpo de dor. As pessoas ainda não estão conscientes o bastante para reconhecê-lo dentro de si mesmas. Porém, era o começo da sua tomada de consciência em relação a ele. Cristo pode ser considerado o arquétipo humano, incorporando tanto sofrimento como a possibilidade de transcendência. Muito bom. O livro continua muito bom, não é? Vamos conversar sobre o texto que foi lido. Porque nós, nesse grupo de estudo, nós procuramos trazer o que foi lido para a nossa realidade pessoal. Como é que funciona isso no nosso dia a dia, como é que funciona isso em nós. Porque quando nós vamos estudar, tudo que nos desperta, tudo que nos chama atenção, é para nós. Não é para o nosso vizinho, não é para o nosso marido, não é para a nossa cunhada, não é para nada disso. É para nós. Nós. Tudo que chega a nós é para um despertar nosso, porque nos chama a atenção. E nós procuramos ficar mais felizes, mais conscientes, mais receptivos às coisas boas, fazemos a diferença, que tanto nós desejamos fazer. Fazemos a diferença. Paramos, inclusive, de alimentar esse corpo de dor da humanidade, que tão irresponsavelmente nós engrossamos, engrossamos, engrossamos a cada dia. Evidentemente que há uma cultura milenar de dor, sofrimento. E evidentemente que isso não leva a nada. Além das religiões, falarei nisso. Na prática, vocês já viram algum santo? Alguém que se deu bem com Deus em si, com Deus, e que tivesse de mau humor, ou que tivesse sofrendo? Ao contrário, existe um estado interior de felicidade. Vocês podem pegar todos os grandes avatares, os santos, todos que vocês têm como referência. todos trazem dentro de si um estado de felicidade, independentemente das condições em que eles resolvem trabalhar. Geralmente, essas pessoas trabalham com pessoas que estão passando por sofrimento, mas nunca trabalham no sentido de aumentar o sofrimento da pessoa. Me diga aí, algum anjo, anjo não dá, né? Algum santo, algum avatar. Alguém realmente que tenha passado aqui, se iluminado e deixado uma história a ser contada, que tenha aumentado o sofrimento, que tenha corroborado para este corpo de dor pessoal em Corintia. E falando, façam isso porque vocês vão para o céu. Essa história é contada pela religião, né? E não pela espiritualidade. Vocês conhecem algum ser de luz que tenha se iluminado e que não estivesse feliz? Pode entrar no chat e escrever para mim o nome. Isso é coisa de religião, não é? E religião, geralmente que prega isso, é para aumentar o medo e para ganhar mais dinheiro. Pensem e repensem. Não estou dizendo para vocês não dar dinheiro para as religiões, mas o façam de maneira consciente. Dêem um dízimo, realmente queiram ajudar, mas estamos... Quando vemos um irmão que está numa situação difícil, são os nossos olhos de Deus que vêm ou é o nosso ego? Que está vendo uma pessoa precisando, menos favorecida. Nós não estamos vendo a pessoa. Nós estamos vendo uma situação o que nós não respeitamos. Não damos dignidade. Tacamos um carimbo na testa de que pobre e coitado e não respeitamos o divino que há ali. Que não vai levar a vida inteira naquilo. Não tem uma situação difícil que dure a eternidade, nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. Nós podemos, sim, ajudar a pessoa sem se intrometer na vida dela. Isso está no último encontro. Agora me lembrei, no último encontro isso foi conversar. Para que ela reencontre a sua dignidade e o seu caminho dentro dela. Vamos lá. Quando nós chegamos nesse lugar maravilhoso chamado Terra. Porque tudo varia conforme o nosso ponto de vista. Eu acho maravilhoso. Tem gente que pode achar um horror. E é o meu lugar. Eu vejo um bailado. Tem gente que vê sofrimento. Eu vejo situações que todos nós vamos passar. Não adianta rezar 250 Ave Maria achando que não vai passar a dificuldade que todos nós temos que passar. O que nós podemos realmente é passar consciente do que está acontecendo. Sabe? E não se afundar num vitimismo num coitado. Todos nós passamos dificuldades. Todos. Todos. São situações. Mas nós não somos aquilo. É isso que nós estamos estudando desde o começo. Aqui nesse livro, por isso, ele é tão bom. Nós não somos aquilo que o nosso ego nos faz acreditar que somos. E as pessoas não são aquilo que o nosso ego nos faz acreditar que são. Não somos melhores e não somos piores que ninguém. Mas quando a gente chega a gente vem imbuído de um corpo de dor. eu gostei muito desse... Antes de ler que esse livro a gente está lendo agora, né? Estou lendo junto com vocês. Nunca li ele antes para não perder a graça. Eu já usava esse termo de corpo de dor porque energeticamente trabalhando na minha prática que eu e o Alexandre somos terapeutas e damos cursos e fazemos atendimentos. Então, na nossa prática eu tinha percebido esse corpo de dor. Eu tenho muita facilidade de tratar o emocional. Então, eu com a lei a gente trabalha junto no atendimento. Os dois trabalhamos juntos. Um trabalha uma parte e outro trabalha outra. Então, a minha maior facilidade porque cada um tem uma mão para uma coisa e assim sempre foi é a parte emocional. Então, eu me arrisco de fazer esses estudos com vocês porque nós estamos falando de nós. Nosso emocional, né? A gente chega... Eu tinha visto esse corpo de dor. Eu não vejo como ele nas células. Eu vejo como se fosse um corpo à parte igual o nosso. Tudo é simbólico. Não tem certo, não tem errado. Mas que de fato ele existe, ele existe. E está assim lá no nosso DNA. Mas vamos imaginar como eu vejo em vez de cada DNA. Existe um registro no DNA. Mas eu vou falar de como eu via esse corpo de dor. Inclusive, esse termo eu já usava. Digamos que nós passemos por experiências. Vamos dizer que uma vez, ou quando a gente era criança, como ele pegou o fato aqui já, nós não éramos... Nosso pai e nossa mãe tentaram de ter muito filho. Ou se não, por algum outro motivo, desemprego, enfim, coisas. Nós passamos dificuldades financeiras quando criança. Ainda tem que ver se a dificuldade era real. porque às vezes nós, como crianças, nossos amiguinhos têm muitas coisas que nós não podemos ter. Isso pode gerar uma distorção porque nós temos uma cabeça infantil, naquela época tínhamos uma cabeça infantil, do que realmente é um fato. Então, eu sugiro que vocês, agora como adultos, conversam com seu pai e sua mãe para readequar o que realmente foi real, o que era uma realidade e o que foi um achismo infantil, uma visão infantil, porque nós não tínhamos todos os corpos, não tínhamos todos em atividade, nós estávamos formando. E ninguém é coitado por causa disso. É assim porque assim é. Ponto final. É igual a gente nasce com dente. Desculpa, a gente nasce sem dente e depois adulto tem dente. Por que que nasce sem dente e depois sem dente? Porque assim é. Ponto. Se acha que não está bom, clone alguém e faça melhor, não é? Assim é. Não adianta, existem coisas que não adianta a gente perder nossa energia mental querendo discutir, não é? É assim. Então, nós digamos que lá numa fase passamos por alguma dificuldade financeira. E registramos aqui, olha, nem que seja um minuto, um minuto, porque a nossa cabeça infantil não tem todo um raciocínio de tempo e espaço. Se um dia um dia vai o dinheiro lá da família terminou mais cedo no período do mês e sua mãe te falou, olha, nós não temos dinheiro para comprar refrigerante hoje. Hoje. E nós podemos registrar aquilo como se fosse a nossa infância inteira. ou podemos nos sentir abandonados por um registro. Entenda o que eu quero dizer? Pode ser que realmente aconteça uma sequência de fatos e pode ser que o fato tenha acontecido apenas uma vez, mas nos marcou. Onde? No nosso emocional. Onde? Na nossa criança interior. é onde fica o registro. É na nossa criança interior. E então nós crescemos com a ideia neste exemplo de pobreza, de falta, de sei lá, o que pode gerar. Só um minutinho. Cadu? Cadu? São as crianças. Alê? Alê? Eu estou ao vivo aqui, amor, e o Cadu está junto comigo. Até o mais novo. pronto. Vamos voltar. São crianças, né? Tem que dar um desconto. Você perde a noção de altura que estão falando. E registramos um evento. Isso pode todos os irmãos guardarem dentro de si o mesmo fato de uma maneira diferente. Porque as pessoas são diferentes. isso pode desembocar de maneiras diferentes de cada dentro, de dentro de cada um. Mas de fato fica registrado no seu corpo de dor. E tudo que acontece na sua vida passa por aquele filtro. Então quando pode vir alguma coisa muito boa passa por aquele filtro de pobreza sua. Porque é interno. Entendam que é interno. As situações acontecem no externo. Mas toda revolução é dentro de nós. A maneira de nós vermos, a maneira de interpretarmos, a maneira de entendermos, a maneira de sairmos disso é dentro de nós. Então, tudo que acontece, ah não, eu sou um pobre coitado. Ou se não, a pessoa fala, eu não gosto disso, eu vou trabalhar muito pra sair disso. Mas é essa, o que leva é esse fato registrado na infância. Muito bem, isso pode acontecer de uma maneira inconsciente na nossa vida. Porque esse corpo de dor, ele aparece, ele mostra-se em determinadas situações. Não é o dia inteiro, todos os dias, mas em determinadas situações, ele vem. Digamos que, por exemplo, você tenha tido um casamento difícil e que tenha desembocado em agressões físicas. enquanto você não limpar essa dor das agressões, se você vê alguém sendo submetido a isso, o seu corpo de dor ressoa. Se você assistir uma novela passando isso, o seu corpo de dor ressoa. Ele vibra, entendem? ele vibra porque ele está presente dentro de você. Como é que nós vamos superar isso? Tomando consciência. Quando se toma consciência, é 50% já resolvido. 50% já resolveu. É isto. Mas isso de fato sou eu. Ficou faltando. entendam que esta dor aqui é engrossada pelo coletivo, pelo inconsciente coletivo. então, porque é básico, tudo que há em mim, há nos outros. Nós viemos da mesma fonte, ganhamos os mesmos corpos, todas as possibilidades iguaizinhas, latentes, de passarmos ou não por uma situação semelhante, mas que traga em si essa revele coisas dentro de nós. Então, todo mundo tem a possibilidade de tomar um pé na bunda, de dar um pé na bunda, de perder emprego, de arrumar emprego, enfim, de ter, meu, é tudo aí. Mas, esse sabor das experiências, vamos dizer, que tocam as mesmas teclas, mas a intensidade de cada um varia de acordo como é pessoalmente, de acordo com a individualidade de cada um, de acordo com a consciência, a palavra toda é consciência, porque as experiências estão aí para todos, não adianta nós maldizermos Deus, como dizemos a humanidade, é tudo dentro de nós. Então, o que é alinhavado? é que quando nós levamos uma vida voltados para fora, somente para o exterior, nos reconhecendo através do que nós temos ou não temos, evidentemente que não estamos caminhando para a nossa consciência maior interna, de que as coisas são situações, e as situações se apresentam no agora. Não existe nada que seja eterno, tudo vai mudar, tudo muda, tudo muda, inclusive a vida muda para um outro estágio, sem o corpo físico. E o ideal seria que nós aproveitássemos essa vida na nossa felicidade, na nossa felicidade, buscando ficarmos em paz. Não adianta acusarmos, apontarmos o outro, ou fazemos uma relação daquelas situações que nos desagradam na vida. Tome consciência do seu estágio, do seu estado, e faça uma meta, mas tenha consciência que você vai ter que largar a mão de muita coisa ruim que está dentro de você. As coisas boas, não há necessidade de abrir mão, porque se você abrir mão do que você é, da sua coisa boa, a vida vai lhe mostrar lá na frente que isso vai lhe fazer falta. Vai dar aquela puxadinha básica de tapete pra falar, ô nega, você esqueceu que você existe? Onde nós estamos agora que a vida sua foi, a sua vida é só filho, cachorro e marido? Você esqueceu que mora gente aí dentro? Puxa o nosso tapetinho, aí você fala, ó, parece que eu tô aqui, porque tá doendo, tá doendo, tá doendo, tem algum lugar aqui dentro, então aqui vai ter que ser resolvido, entende? Então o sofrimento serve para nos lembrar de que nós moramos, que nós habitamos, que nós estamos aqui dentro, mas ele não serve de ascensão. ele serve de despertar, para você lembrar que você tá aí, que você tem que cuidar de você. Isso não quer dizer descuidar dos outros e nem maltratar ninguém, porque quem está bem consigo não tem ânimo de botar embaraço na vida de ninguém. porque sabe que o quanto nos custa voltar para um estado de paz quando nós saímos dele. É aquele estado de que você respira e fala vale a pena? Não vale. Não vou armar o barraco, desarmar o barraco, conscientemente, eu acho que isso aqui já não tá bom pra mim, não adianta ficar barraqueando, não vai ser do jeito que eu quero, graças a Deus, né? Será que não cabe a nós mudarmos dentro e mudarmos a nossa vida fora, parar de buscar que o outro te faça feliz, você pega a sua vida e pá, na mão do outro, que não sabe nem da dele? isso é uma responsabilidade tremenda, tremenda, aí logicamente a vida vem a dar uma puxadinha no tapete e falou, criatura, lembra aí que mora a gente aí dentro, seja feliz, porque a gente não sabe até quando nós podemos experimentar a maravilha dessa terra neste corpo, tudo é mutável, mutável, não deixe pra quando se aposentar, começa a ser feliz agora, para de assistir esse noticiário porcaria, se assiste aquilo já, você não sente um sufoco, uma agonia, é o seu corpo de dor que tá respondendo, mas a irresponsabilidade de quem de lá assistir aquela porcaria, né? Pra que? Entendam, ah, mas sim, a humanidade tá muito violenta, o que acontece é que vocês estão engrossando o dinheiro, o bolso, a financeira, dos donos, da TV, dos patrocinadores que estão mostrando, e olha que eles realmente fazem muita questão de mostrar a desgraça bem, bem, quanto mais desgraçado melhor, pra que você se envolva na dramaticidade e aí o respeito pelo ser humano que tá naquela situação difícil já foi pro saco, não é? Entramos com julgamento porque a nossa vida tá uma merda e a gente precisa ver o pior, não é? Mas o principal, o principal, eu acho que a vida tá muito melhor hoje do que era cem anos atrás quando se matava com peixe erada a troco de peixe frito. Na peixeira se resolvia tudo, na arma se resolvia tudo, o povo se matava igual batatinha frita por aí por causa de pedaço de terra. as pessoas não chegavam aos 30 anos nós estamos batendo no 100 quase não chegávamos aos 30 porque morria antes o povo matava era guerra era desgraça vai falar pra mim que hoje em dia tá pior? Ah, por favor estude um pouco de história tem nego ganhando dinheiro atrás do seu drama e você engrossa o coletivo e você engrossa o coletivo evidentemente você tá sentindo mal você não tá enfileirando a fileira não tá na frente da fileira da luz do bem de desejar o melhor pro planeta não é? você tá com aquele estado de espírito podre aí você acha que as pessoas vão querer as pessoas que estão bem vão querer ficar perto de você? eu sei que vai na contramão de tudo que é vendável né? vai na contramão de tudo que é vendável de tudo que é comprável vai na contramão mas pensem 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 algum santo algum ser de luz que tenha passado por aqui e se iluminado que não estivesse feliz dentro dele você já viu? evidentemente que também é mais vedável pregar o santo na cruz pra vender a imagem não é isso? mas a mensagem de cada santo é outra sempre tem uma história de superação de felicidade de iluminação mostrando que é capaz que somos capazes sabe? e que esse estado de espírito vai além das dificuldades geralmente do próximo porque daí se você está num ótimo estado de espírito você convive com a situação alheia perguntas por favor sintam-se à vontade pessoal que está no escondidinho essa última parte que é pra acabar mesmo com o nosso julgamento uma criança pequena que tem um corpo de dor leve não será necessariamente um adulto mas avançado primeiro que esse negócio de avançado é uma coisa muito louca muito louca porque nós com base no nosso ego convido a todos a assistirem os encontros anteriores pra vocês saberem do que nós estamos falando que eu dou uma pincelada porque isso já foi exaustivamente conversado com base no nosso ego o ego é tudo aquilo o ego aqui é tudo aquilo em que nós temos a possibilidade de colocarmos numa balança aquilo que faz assim na nossa balança ora nós estamos melhores por causa de um carro por causa de uma casa ora nós estamos piores por causa de uma doença entendo que é tudo dentro por causa de uma doença por causa de um pai de sapato por causa que não casou por causa que descasou isso é um movimento de ego não é um movimento do ser os cachorros entraram agora não é um movimento do ser que habita então essa coisa de mais, menos, menos, mais é um movimento do ego então vamos dizer assim nós estamos eu estou numa estou ascensionada estou vibrando na décima e trava trigésima quinta dimensão com que corpo com que corpo primeiro que todos nós temos tudo não faltou nada pra ninguém quando você vem na sua escala de sair da fonte para chegar ao corpo físico todos nós temos todas as dimensões e corpos de todos os seres que Deus criou mas nós temos alguns corpos a mais mais especificamente a energia do corpo físico abençoada que nos permite estar por aqui por enquanto aí o diferente não quer dizer mais ou menos não quer dizer melhor ou pior então todos nós temos todos os corpos agora pasme como é que uma pessoa pode vibrar na trigésima trinta terceira na vigésima terceira na trigésima terceira na quadragésima quinta e ver o outro vários degraus abaixo ou ver o outro vários degraus acima por causa de uma profissão por causa de um carro por causa de um estado que ele vive que nós imaginamos que ele está melhor ou pior que nós deixa a gente se preocupar com a gente se sentir-se bem meu está no caminho certo mas nós vamos olhando né o rabo para ver quem está numa competição absurda isso é ego balancinha mais menos mais menos mais menos então muitas vezes queremos saber nossa eu vim com esse estado essa dificuldade na minha vida ou meu filho veio com essa dificuldade na vida dele será que ele está mais ou menos fodido ou eu estou mais ou menos fodida aos olhos de Deus esse é o ego cantando a bola porque o estado que existe é o agora o que nós podemos que nós podemos fazer por nós e que nós podemos rezar porque o outro realmente encontra paz estamos fazendo o nosso melhor no agora independente de termos perna de termos doença de termos filho drogado de meu o melhor não é coitadismo o melhor é viver esse momento da melhor maneira possível que te deixa com o coração cantando custa-me crer que quando a gente foi encontrar com São Pedro o cara vai perguntar assim pra gente aí querida querido como foi a sua vida o que você viveu nessa experiência o que você saboreou lá embaixo que aqui não vai ter o senhor sabe que eu tinha uma doença terrível o senhor sabe que eu não tinha dinheiro o senhor sabe que eu não tinha um marido você realmente vai ter a cara de pau de falar isso com a São Pedro pense 60 80 90 anos foi isso que você viveu é isso que você vai contar pro cara quando encerrar a conta vai ter coragem de chegar lá com o coitado o cara vai te mandar pra baixo eu mandar você vai pra tormentar a vida dos outros pra passar não pra ver se liga você tem noção o céu é dentro de nós pense bem você vai ter a pachorra de chegar lá pra São Pedro reclamando ou vai falar nossa eu tive filhos eu tive oportunidade de viajar eu cozinhei pra tantas pessoas pude colocar amor nisso ver amor naquilo eu pude ter uma vida abençoada durante tantos anos eu fiz tudo isso eu fiz aquilo conheci pessoas você está vendo o melhor que está realmente acontecendo ou você se prendeu a algum fato que não quer largar você acha que Deus vai enfiar a mão dentro do seu peito e vai tirar essa dor assim tem que ter uma disposição olha puta meu saco já deu com isso aqui acho que eu vou resolver vou transmutar dentro de mim pôr passos lá pra deixar essa porcaria pra trás e ficar bem bem porque olha o julgamento que eu estava falando uma criança pequena que tem um corpo de dor leve não será necessariamente um adulto mais avançado julgamento em termos espirituais morais o que vocês quiserem que alguém com um corpo um corpo de dor denso na verdade em geral acontece o contrário evidentemente se você tem de janeiro ah mas eu fui lá matei 50 decepbei 30 noutra vida agora eu tenho uma cruz maravilha maravilha tá tudo aí na sua você viu você viu que tem 50% negro já foi olha eu não quero mais eu não quero você vai ter se o negócio tá mais denso mais chance de limpar mais coisa você tem mais limpeza e aí acontece o que quando você limpa aquilo aparece uma outra coisa uma outra oitava porque eles falam assim ó nega tá bem nessa encarnação parece que vai manda mais um pouquinho porque eu acho que ela vai superar isso nessa aqui ainda você se libera dessas traias velhas sua né se libera ah manda mais um pouquinho desse aqui porque meu tá legal tá legal mas isso quando você tá disposto a viver e a ficar bem e a voltar bem pra Deus agora quando você se emprenha nessa desgraceira da sua cabeça situação difícil todo mundo tem né que meu se cair um pedaço de sabão no chão acabou o dia é a sua cabeça aquele pensamento horroroso que chacoalha o seu corpo de dor e aí saia de baixo não passa nem perto porque o bicho tá pegando não é mas meu Deus minha vida tá difícil desmude o melhor é que dá pra mudar não estou falando porque li livros quem me conhece sabe que eu não funciono desse jeito não é porque me contaram é porque eu vivi eu vivi e outra eu vivi muito cedo eu tive um casamento muito difícil quando eu tinha 21 meu com 30 eu já tinha lavado toda essa roupa então percebe quando começa cedo que é melhor que você tem mais tempo quando você fala ah mas isso não tá bom tem alguma coisa estranha será que não dá pra ficar bem não dá pra ficar melhor porém será que é tudo isso aqui que os outros querem que eu acredite que eu realmente tenho que passar por todo esse sofrimento mas que diabo que é isso aqui duvide duvide de todo medo e sofrimento que o povo diz que você tem que passar pra isso pra aquilo pra aquele outro é porque é no seu rabo não é no rabo dele duvide 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 se não pode ser melhor duvide se não pode ser mais feliz tá bom cuide de você cuide bem de você criatura viva bem a vida fique feliz não é pra foder ninguém preste atenção uma coisa não tem nada a ver com a outra mas também não é pra ficar se fudendo em nome de qualquer coisa que alguém tenha te dito existem dificuldades situações mas existe uma pessoa que mora aqui que vai passar assim ou assado por isso chega de incumpridar essa não tá fazendo nem pra você nem pra sua família que tem uns espíritos de porco que já nasce assim igual ele me falou que tem ele mesmo falou que tem criança que já nasce a perturbar porque é um espírito perturbado e é verdade o cara quer deixar enquanto não deixar todo mundo infeliz não sucega percebam que é dentro que é um saco sem fundo que não importa o que você pôr lá dentro começa a rezar começa a rezar pra criatura pra que se desperte pra que se ilumine pra que os seres ajudem pra que meu pra que tudo de bom porque ela só vai te chupar e não vai melhorar a intenção não vai melhorar a intenção é botar você pra baixo junto a gente tem que orar e vigiar o vigiar é muito importante você tá se sentindo infeliz repense essa é aquilo que fala ou tem alguma coisa aqui estou infeliz por quê? por quê? porque eu estou iludida que a minha felicidade é ter um carro ter uma casa isso é muito bom e é divino mas não é você que não pensa que a gente vai acordei outra depois que eu comprei um carro novo não acordou depressiva mesmo e agora com conta pra pagar do carro novo até o carro novo vai ser o motivo de pesar porque você está pesaroso entendeu é dentro é dentro comentários meninas então esse é o grupo de estudos crítica o nome passou a ser consciência porque pra termos consciência podemos ser melhor não é pra consciência de que então eu tô esse grupo não se reúne pra trazer problema pra sua vida e sim só pra você transcender acho que isso aqui tá vou levar isso pra trás deixa aí deixa aí não é porque ai então meu Deus tô lascada na espiritualidade tô longe disso filho é dia por dia é igual a somente por hoje somente por hoje somente por hoje porque quando a gente vai ficando melhor é assim aquilo que a gente fazia todo dia dez vezes de repente passamos a fazer cinco e devemos ver o nosso a nossa melhora devemos observar o quanto melhoramos não é só atacar o pau na gente não mas observação é só aí passamos a fazer uma vez por dia daqui a pouco vemos que passamos a fazer uma vez por semana depois de quinze dias veja de quinze vezes por dia passar a fazer a cada quinze dias meu já valeu a vida não é essa encarnação já tá valendo depois de mês a mês e de vez em quando agora uma escorregada façam essas contas do quanto vocês ficaram melhores a seus olhos então esse é o grupo de estudo Luz Crística nós nos encontramos todas as segundas-feiras às vinte horas no www.luzcristica.com barra online ponto htm eu sou Eliana Matos estamos estudando esse livro dez recomendo que comprem despertar de uma nova consciência do ecartolo no Brasil pela sextante sextante e em Portugal pela editora Pergamino semana que vem vamos como o corpo de dor se renova claro né o que tem vida tem movimento então como o corpo de dor se renova segunda-feira tá bom um grande beijo namastê e aí o que é